Olha só que história curiosa, gente. Olha só, Marcos Vinícius de Carvalho, prefeito de Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha, processou o próprio município para receber uma dívida trabalhista de pouco mais de R$ 26 mil. O valor cobrado na ação é referente a 12 meses de trabalho em 2018, período em que ele era professor do município e esteve afastado devido a uma acusação de abandono do cargo. Mas o que mais chama a atenção na história é que o assessor jurídico do município é aliado do prefeito, nomeado por ele. Por conta da ação, a Câmara Municipal estuda a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar esse caso.